Oi pessoal, Raquel Educação Canina Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da série Pergunta do Dia, né? Começar a fazer os vídeos da série Pergunta do Dia pra esse ano E hoje eu vou começar respondendo uma pergunta que veio pelo Instagram Vários de vocês me mandam perguntas por mensagem direta no Instagram, tá gente? Se eu demorar um pouquinho de responder É porque não é necessariamente uma ferramenta que eu olho o tempo inteiro Mas fica tranquilo que eu sempre volto e dou uma olhadinha Quando eu tiver oportunidade eu faço os vídeos aqui Então, vou responder hoje pra Camila Camila tinha mandado uma mensagem pra mim Na semana passada, na verdade Falando sobre um problema que ela tem com a Shih Tzu dela Então ela falou, boa tarde, eu tenho uma Shih Tzu E passear com ela é uma dificuldade Porque ela fica parando pra cheirar todos os cantos da rua O que é que eu posso fazer? Camila tinha mandado alguns videozinhos legais E eu acho até legal quando as pessoas me mandam um vídeo Porque dá pra ter mais ou menos uma noção do que a gente quer Da situação do cachorro em si, né? No seu caso específico, Camila Como em vários casos, tá? Principalmente quando as pessoas têm cachorros pequenos E às vezes acontece com pessoas que têm cachorros grandes também Sua cachorra tá com um peitoralzinho Que é o que muita gente usa E é uma ferramenta que te dificulta dar direção, tá? O que eu quero dizer com dar direção? A gente às vezes parte do princípio, de forma ingênua Que é só colocar o equipamento no cachorro e andar E ver o que é que vai dar E é normal às vezes as pessoas simplesmente Pegarem a guia na ponta dela, né? Então normalmente nessa parte da guia aqui Dá toda a extensão da guia pro cachorro E ver o que é que vai acontecer Então isso é o que eu chamo de falta de direção, tá? Seja com o equipamento que for O problema de usar equipamentos como peitoral E essas guias de peito normalmente que seguram o cachorro por aqui, né? Tem uma outra que chama também, que prende por aqui e pela frente O que é que acontece? Você tem pouca habilidade de intervenção Eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz esses dias, né? É importante a gente ter a habilidade de intervir Porque a gente precisa orientar o cachorro E mostrar o que ele precisa fazer Normalmente quando os cães começam a passear É uma fase de muita curiosidade Eles veem a rua com cheiros diferentes, com sons diferentes Então assim, principalmente que é um cachorro Que tá acostumado a usar o nariz, né? E isso não tá restrito a cães de nariz mais comprido Mas isso é uma característica geral de todos os cães Os cães que estão acostumados a explorar o universo com o nariz com mais frequência Na rua, simplesmente é isso que eles vão fazer se faltar a direção E aí, Raquel, o que é que eu gosto de fazer, tá? Vocês assistem o meu canal, vocês sabem Eu gosto muito da Promcolor, que é essa ferramenta aqui, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre ela Eu tenho um vídeo específico explicando como usar a Promcolor Esse equipamento não vende no Brasil Mas vocês podem comprar pelo site da Libro Que eles entregam aqui Sempre nos meus vídeos aqui no YouTube Tem o link de tudo isso nos comentários, tá? Por que eu gosto tanto desse equipamento, tá? Como vocês podem ver Ele é um equipamento que Ele não é de colocar por cima do pescoço do cachorro, tá? Ele é ajustável Então você vai tirar cada um desses links E vai colocar justamente na circunferência do cachorro Esse anelzinho onde vocês estão vendo essa coisa verde e preta aqui, tá? É o que a gente chama de anel morto É justamente onde você mede o pescoço do cachorro Pra garantir que você tem a circunferência certinha E a sua guia fica aqui É muito mais fácil você orientar um cachorro Com uma ferramenta como essa, tá? Não deixem de olhar os vídeos sobre a Promcolor Que tem no meu canal Que eu mostro como usar uma guia de backup também junto Por isso que eu tenho esse mosquetãozinho preso aqui Eu gosto de usar a Promcolor Principalmente quando você tá readaptando um cachorro na ideia da caminhada Por quê? Você precisa ter uma intervenção Rápida e sutil Pro cachorro Pra tirar o nariz do cachorro do chão É mais uma coisa que a gente precisa fazer nessa fase, né? Eu até prefiro usar a Promcolor do que uma guia unificada Eu uso também, tá? A guia unificada Principalmente pra cachorros pequenos Mas eu acho que é muito mais fácil com a Promcolor Por quê? Como ela é ajustável Ela vai ficar num lugar só, normalmente E você precisa fazer Sua habilidade manual Não é tão exigida nessa hora Então você precisa ter menos força Menos habilidade manual É simples É simplesmente uma leve pressão Pra você tirar o nariz do cachorro do chão Eu tenho alguns vídeos aqui no canal Mostrando como introduzir essa ferramenta Na verdade como introduzir a ideia da caminhada Mas esses vídeos são com a Promcolor também Eu acho que facilita bastante Por experiência que eu tenho Principalmente de atender bastante gente Que tem essa dificuldade Quando você introduz uma ferramenta diferente É muito mais fácil pro cachorro A ideia da caminhada estruturada É o cachorro andar com você E você quer que ele realmente desconecte De algumas coisas Principalmente da questão dos cheiros, tá? Não é natural Mas muita coisa no universo urbano não é Eu quero que o cachorro ande comigo Eu não quero que o engajamento dele Seja com o ambiente em si Eu quero que o engajamento dele Seja comigo Eu quero que o meu cachorro Aprenda a estar do meu lado E ande assim, ó Não Cheirando tudo que vem pela frente Por quê? Porque você começa a perder a relevância no passeio Seu cachorro fica constantemente distraído E é exatamente como ela falou aqui A caminhada acaba sendo uma coisa difícil Desconfortável pros dois lados, tá? Então por isso, mais uma vez É mais um exemplo Eu queria poder colocar o vídeo dela pra você Mas como ela compartilhou Uma historinha do Instagram As historinhas somem Então Se vocês Vocês provavelmente vão ver casos Como é isso no dia De cachorros super distraídos na guia Ou desconectos, né? Então tem os dois casos O cachorro que é super hiper distraído na rua Que na rua tá sempre alerta Pras coisas ao redor dele E o cachorro que é simplesmente desconecto Ou seja, não é um cachorro necessariamente alerta constantemente Mas é um cachorro que tá absolutamente desconecto de você Todas as outras coisas ao longo da caminhada São mais importantes E ele eventualmente nem nota que você tá ali E pra pessoas que tem cães como esse Principalmente pra pessoas que tem cães como esse A coleira peitoral não vai ajudar em nada Vocês não vão ter habilidade de intervenção, tá? Então a minha dica é Primeira dica seria Minha primordial, minha favorita seria Troca equipamento Introduza a Prone Color pra sua cachorra Esse equipamento vem em quatro tamanhos, tá? Um Shih Tzu pode usar esse tamanho aqui Esse tamanho aqui é a 2.25mm Se você comprar no site americano ela tá descrita como tamanho small, pequeno, tá? Pra cachorros menores ainda existe a Micro Front Color, tá? Que é um pouco menor do que essa aqui Os links são menorzinhos, tá? Então pra maioria dos cachorros eu uso a 2.25mm Só menos que o cachorro seja muito grande que eu sugiro a 3mm, tá? Mas aqui em casa as minhas usam essa daqui A Lucy pesa 9kg, usa essa 9.5kg, né? A Kika pesa 11kg, usa essa daqui O Zico também, a Matilde ficou aqui em casa também Todos eles usam esse tamanho E na maioria das vezes eu uso esse tamanho pra todos eles Não tem problema nenhum Muita gente vai perguntar Ah, mas a Shih Tzu tem dificuldade de respirar Exatamente por isso eu acho que essa ferramenta é melhor, tá? Melhor do que a guia unificada O que é que vai acontecer com a guia unificada? Claro, toda ferramenta tem que ser introduzida da forma correta Mas a guia unificada ela tem um ponto de pressão Um aqui, né? Você vai fazer a sua... Você vai usar a sua travinha aqui Normalmente você vai deixar aqui um dedinho, né? Pra você poder se comunicar Pressionar essa ideia da guia unificada também, né? Só que você não tem trava pra baixo, né? Você vai pressionar o suficiente até o cachorro prestar atenção em você Então eu prefiro a ProColor Especialmente pra cachorros que tem dificuldade de respirar, tá? De forma geral eu uso ela Mas eu, no seu caso, investiria nisso Dá uma olhada nos meus vídeos que eu tenho Introdução a caminhada estruturada Introdução a condução na guia Acho que esse é o título que tá aqui no YouTube E você vai poder encontrar É muito importante vocês entenderem como introduzir o cachorro Com a noção de condução da guia, tá? É como eu falei no início desse vídeo Muitas vezes é fácil pra gente imaginar que É só colocar o equipamento no cachorro O cachorro vai saber o que fazer E normalmente não é assim, tá? Vocês podem começar o trabalho de introdução A condução na guia Desde cedo Desde a fase de filhote Dentro de casa Na garagem do prédio Na parte do fundo da casa de vocês Porque sempre quando vocês forem pra rua A rua sempre vai ter muito mais estímulos Então é super importante que o cachorro entenda A base desse exercício Entenda exatamente o que você espera Que aconteça com ele na guia Pra que quando ele esteja num ambiente Com mais distrações e com mais estímulos Ele volte ao comportamento padrão Ele tem uma referência do que fazer ali Quando você precisar chamar a atenção dele, tá? Na fase inicial você pode usar a comida do dia Pra desenhar o posicionamento do cachorro Você quer que ele fique do seu lado Até aquela posição Não quer que a cabeça dele passe do joelho E assim vai Mas tudo isso você pode casar Comida do dia E o equipamento certo, tá? Se você tiver dúvida Vocês todos, né? Se tiverem dúvidas sobre esse assunto Deixa aqui nos comentários desse vídeo Como eu gosto de falar sempre Eu acho que esse é até um bom exemplo Pra vocês verem que Eu não indico essa ferramenta Só pra casos difíceis, tá? Casos absurdos de cachorros muito grandes Muito fortes Eu acho que essa é uma ferramenta Pra todo mundo usar, tá? Como eu falei Não aconselho os modelos que vendem no Brasil Simplesmente porque não são bem feitos E eu acho que não apresentam O mesmo grau de segurança, né? Como esse anel morto A trava, a placa central Enfim Eu acho que vale a pena O preço é bom Vocês podem comprar direto no site Eles entregam aqui pro Brasil tranquilamente Vale super a pena Todos os clientes que eu sugeri Que usam essa ferramenta hoje em dia Estão super satisfeitos E eu uso todos os dias Eu tenho certeza que pra você Vai ajudar bastante, tá bom? Mas é isso aí, pessoal A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau 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 Tchau